Música Final de semana chegando e é hora de saber como fica o tempo na região sul. O final de semana será de chuva no sul do Espírito Santo segundo o Incaper. E a mudança do tempo já começa nesta sexta-feira com a passagem de uma frente fria pelo mar próximo ao estado. Há possibilidade de tempestades nas regiões sul e serrana. No sábado, a frente fria se afasta para o mar, mas ainda assim ocorrerão áreas de instabilidade por todo o estado. Já no domingo, a temperatura sofre uma pequena queda em todo o estado. E no sul, há possibilidade de chuva a partir do final da tarde. Na região sul, muitas nuvens e poucas aberturas de sol neste sábado. Chove em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 20 e máxima de 32 graus. Nas áreas altas, mínima de 20 e máxima de 24 graus. Nas áreas menos elevadas, time perasa. Nas áreas были com Close. Diez hat. Nas áreas menos elevadas,onia urban